O que mais vamos nos pés? A cara é com a cara contrariada. Tá mesmo? Tá mesmo. Para, não dá para e dá uma mão na vida da porta. Para do nada e se lambe. A cara é com a cara da minha. Não sabe com o que brinca exatamente, se brinca ou se lambe. É que não mordeu a pontinha do rabo, só dá no pio. A cara é com o rabo. A cara é com o rabo. Não dá para gravar esse pulo.